Olá, tudo bem? Dando continuidade ao tema do meu último vídeo, hoje eu gostaria de responder uma pergunta. Vale a pena comprar um carro mais econômico? Se você é novo aqui no canal, saiba que a gente também trata desses outros temas. Como guardar dinheiro? Como organizar suas finanças? Pare de perder dinheiro para o banco? Como começar a investir? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva que você vai ter acesso a todos esses outros conteúdos. Agora vamos falar dos carros. Eu trouxe aqui uma tabela da 4 rodas dos carros mais econômicos em consumo urbano. Então nós temos esses 10 carros, 1000, que eu separei. Em primeiro lugar, você pode ver que o Up foi considerado o carro mais econômico pela 4 rodas. E depois você tem o Fox, Smart, Gol, o Onix e por fim o HB20. O primeiro carro da lista faz 14,5 km por litro, enquanto o último faz 12. Vamos ver na prática o que isso significa. Eu peguei para comparar o Gol, que faz 13 km por litro, e o Up, que faz 14,2. Eu coloquei aqui o valor de cada carro, de acordo com o dia que eu fiz a consulta. Para uma pessoa que anda apenas 7.500 km em um ano, a diferença daria de R$177,95 a mais para o Gol. Para uma pessoa que anda 15.000 km, já daria R$355,00 a mais de combustível e 30.000 km, R$711,00 a mais. Então, mesmo para quem anda muito, a diferença ainda ficaria abaixo dos R$1.000,00. Em 5 anos, como você pode ver, já começa a fazer mais diferença. Então, para quem anda muito, essa diferença pode chegar a R$3.500,00 em 5 anos. Agora, vamos analisar um caso um pouco mais extremo. Um carro que faça 15 km por litro, contra um carro que faz 10 km por litro. Comparando, por exemplo, um Up numa rodovia, contra um carro 2.0 aspirado numa rodovia. Como ficaria essa diferença? Então, em um ano, você gastaria aproximadamente R$1.000,00 a mais se você andasse pouco, se você tivesse um carro 2.0. Se você anda 15.000 km por ano, você gastaria quase R$2.000,00. E R$3.600,00 se você anda muito. Quer dizer, neste caso, já começa a fazer mais diferença. Veja em 5 anos. Você gastaria R$4.500,00 a mais se você anda pouco. Você gastaria R$9.000,00 a mais se você anda médio. E você gastaria R$18.000,00 a mais se você anda muito. Quer dizer, quando você compara um carro 2.0 aspirado, tradicional, contra um carro como o Up, ou então um 208 com motor novo 1.2, você vai ver que realmente essa diferença já vai aparecer. Você vai ver uma grande diferença em 5 anos. E principalmente se você considerar os outros custos que um carro tem. O carro 2.0 vai ter um custo maior com manutenção, com seguro, o carro vai ser muito mais caro. Então, é obviamente que essa diferença vai ser muito maior. Vamos ver agora os carros segundo o Inmetro. Na tabela do Inmetro, retirada do InfoMoney, o carro mais econômico do Brasil é o Peugeot 208 1.2 Active, que consome 15 km por litro na cidade e quase 17 km por litro na rodovia. Em segundo lugar, nós temos o Citroën C3 com o mesmo motor, porque o Peugeot e o Citroën utilizam o mesmo motor. Em terceiro lugar, nós já temos o Up, que tinha aparecido em primeiro na outra lista. O consumo é só um fator. Você precisa considerar também o preço dos carros, a desvalorização de cada um, o seguro, o IPVA mais as outras taxas, a manutenção, o custo anual daquele carro, além do consumo de combustível. Então, você pode ver meu vídeo anterior, onde eu tratei dessas outras informações. Basta você clicar aqui para você acessar o vídeo anterior. Você pode ver também outros vídeos e se inscrever no canal. No próximo vídeo, eu vou mostrar uma planilha que eu mesmo criei, onde você vai poder comparar o valor de dois veículos. Dessa forma, vai ficar mais fácil para você decidir qual carro comprar. E aí Obrigado.